Telespetadores, Direção de Obras Público, Água no Sanamento, Município Atauru, resolve o problema de Mons e Atauru. Durante Sorumoto, Autoridade Município Atauru, Comunidade Sucubelui, Segunda-feira, Secretário Município Atauru, Lúcio Boromio Aroso, O estabelecimento Direção de Obras Público, Água no Sanamento, resolve o problema de Mons e Atauru. Direção de Obras Público, Água no Sanamento, Município Atauru, detecta, durante acontece o problema de Mons e Atauru, tambem os mecanismos estão nebediados. Vemos que não tem problema, problema de Mons e Atauru, resolve o problema de Mons e Atauru, ou o diretor Município Atauru, e, no final, depois de fazer o estudo, detecta que tem problema de Mons e Atauru, não tem problema de Mons e Atauru, não tem problema de Mons e Atauru. Hoje, tem para ver se acompanhar e ir a Mons e Atauru, não tem problema de Mons e Atauru, não tem problema de Mons e Atauru. O sistema é o sistema urbano. Nia afirma que o sistema está no sistema de Mons e Atauru, mas a autoridade do município, se a atividade para Mons e Atauru, não tem problema de Mons e Atauru, não tem problema de Mons e Atauru. O programa de dialogo com a autoridade do município Atauru e comunidade se realizou o suco 5 do município Atauru. José Atauru, Miguel de Jesus Bartateli.